Fala galera, beleza? Bom, vou tirar algumas dúvidas aí de alguns usuários, principalmente um usuário que me mandou uma pergunta interessante sobre como fazer as ligações de uma bateria de 3.7 volts de 8.80 amperes. Bom, eu vou dar um exemplo pequeno de aquelas baterias de relógio. Eu sei que a amperagem delas é bem menor, mas é só como demonstrativo e exemplo. A pergunta que eu tive no canal foi a seguinte, como que eu faço a ligação de série paralelo em 3 baterias? Eu vou ligar essas aqui em série e essas aqui em série. E como é que eu vou, a forma de ligar no carregador, qual que seria a voltagem, qual que seria a amperagem e assim sucessivamente. Bom, a gente vai mostrar aqui, então vamos lá. Sendo que a gente vai ligar aqui em série, opa, essas aqui em série e em paralelo, beleza? Então vamos à demonstração. Então a gente vai fazer duas sequências. Primeiro, se a gente que tem 3.7 cada uma, então eu vou ligar aqui, essa aqui no positivo, essa no negativo. Esse positivo e aqui no negativo, beleza? Então aqui sobrou o negativo daqui e o positivo daqui, tá? Eu somando essa, se eu ligar em série, eu somo. Então 3.7 vezes 3, a gente vai ter que somar e ver quanto que vai dar. Bom, então aqui, somando essas 3, vai dar 11 volts. Certo? Aqui nas fontes, aqui é o positivo, aqui é o negativo. Então aqui vai dar 11 volts, correto? Tá, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Positivo, negativo, positivo, negativo, ok? E se eu tirar aqui o negativo e aqui o positivo, eu vou ter 11 volts aqui também, concordam? Tá. Aqui, então aqui eu tenho 11 volts, 11 volts e 8 amperes. Se eu juntar negativo com negativo e positivo com positivo, Eu vou continuar aqui com 11 volts, mas eu dobrei aqui a minha amperagem. Então vamos lá, 8.8 vezes 2, 17.6 amperes. Então aqui, eu vou ter 17.6 amperes com 11 volts, beleza? Sempre nas extremidades é que você vai ligar. Então, essa aqui foi a ligação série paralela. Mas, se eu quiser obter apenas o dobro, eu tenho 3.7, 3.7 vezes 2, dá 7.4. Se eu quiser 7.4 usando 6 baterias. Como é que eu vou fazer essa ligação? Então vamos lá. Vamos tirar todas as ligações aqui. Então vamos lá. Eu vou ter que fazer... Vamos ligar uma a uma, depois a gente faz o restante das ligações. Então vamos lá. Vou ligar... Esse aqui, aqui. Aqui eu vou ter já o dobro. Esse aqui. Então esse aqui positivo. Desculpa. Esse aqui é o negativo. E aqui eu não usei positivo. Então positivo, negativo. Aqui eu vou ter 7.4 volts. Vou fazer a mesma coisa aqui. Aqui eu ligo no negativo. Desculpa. Aqui o negativo. De atenção. Aqui o positivo com negativo. E aqui sobrou o meu positivo. Correto? Aqui, aqui, aqui e aqui. Beleza? Então aqui eu também vou ter 7.4 volts. Certo? Aqui eu faço o mesmo procedimento. Ligo positivo no negativo. E aqui eu ligo o positivo aqui. E o negativo aqui. Aqui eu vou ter quanto? 7.4 volts. Enquanto eu estou ligando só esses dois, a minha peragem continua. Mas agora, quando eu fecho aqui e fecho aqui, eu estou ligando todos os positivos em todos os positivos. E estou ligando todos os negativos em todos os negativos. Esse aqui é como se fosse uma bateria. Aqui é como se fosse outra bateria. Aqui é como se fosse outra bateria. Então eu vou somar 8.8 vezes 3. Eu vou ter aqui 26.4 amperes com 4 volts de energia. E a pergunta na dúvida, onde eu vou ligar o carregador? Bom, como aqui que está saindo a tensão, a tensão sai nos terminais. Se a tensão positiva está saindo aqui e a tensão negativa está saindo aqui, você vai ligar o carregador aqui nos terminais. Carregador. Certo? Então o carregador de energia vai ter que ser um carregador. Qual carregador? Se você carregar com carga lenta, ou seja, uma carga menor, menor do que a potência da bateria, ele vai carregar lentamente e você vai dar durabilidade às baterias. Se você colocar uma amperagem próxima ou maior à carga, vai ser a carga rápida e ele vai dar menor vida útil e menor carga no fim do circuito. Beleza? Bom, gente, espero aí que tenham tirado mais algumas dúvidas sobre ligação em série paralelo de pilhas e baterias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de curtir e se inscrever em nosso canal. Valeu e até a próxima!